Vou botar repelente, que é melhor que eu faça. Só pô, eles tão discutindo agora. Ele com o vizinho. Olha só a graça. Dia de sábado, a pessoa querendo trabalhar. E chegam as gracinhas dessa. Hein, Mirela? Vem cá, vem. E ele fica só olhando pra minha cara. Olha. Ah, nessa hora eu queria ser homem. Ai, não sou homem. Porque me dá um estresse. O corpo chega e fica formigando. E a pessoa não pode fazer porra nenhuma. Bebe as cachaça e fica retando na porta dos outros. Só a graça. Ele tá lá falando que daqui de dentro eu ainda tô escutando. E aí Obrigado.